Aí, essa música eu dedico pra você, que tá por aí perdido, procurando uma surpresa. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Tipo um animal selvagem e aflito. Tudo é mistério, longe de você. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Eu andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito. Tchau.